E aí, cuzão, tem que fazer outra fita aqui. Ela tá querendo, pai! Como vai, ó? Reflético, pai! Reflético, pai! Reflético, pai! Taca, taca, taca! Tá querendo, pai! Taca, taca, taca! Tá querendo, pai! Reflético, pai! Reflético, pai! Ela tá querendo, pai! Ela tá querendo, pai! E aí, cuzão, tem que fazer outra fita, tio! Então vai, ó! Com vai, ó! Reflético, pai! Reflético, pai! Reflético, pai! Reflético, pai! Pra mim você é o mais pica danado